Artigo, O Lodo de Nanã Autor, Pablo de Salamanca Quando, na casa que habitamos, acumula poeira, qualquer pessoa minimamente lúcida se incomoda. Logo varre o chão e passa um pano nos móveis. A saúde depende disso. Uns ficam alérgicos numa casa cheia de pó. Outros adquirem doenças porque na poeira se escondem os vírus, bactérias e fungos que causam as mais variadas doenças. Então, a partir da limpeza, é possível se sentir bem melhor porque uma residência limpa significa saúde. Mas, o lar que se mora é perfeitamente visível e, assim, é fácil notar quando está sujo. Se a poeira está em grau mais leve, mesmo assim, não é difícil percebê-la. Basta passar os dedos na superfície de uma mesa, por exemplo? Bem, e quanto às casas de nossas almas? Não me refiro exatamente à higiene do corpo material porque facilmente sentimos a necessidade de um banho. Me refiro às emoções e pensamentos que desenvolvemos e guardamos em nós. Vamos vivendo e acumulando poeira em nosso mundo interno. O coração vai pesando, a cabeça fica turva e as palavras que saem da boca não soam bem. As ações ficam tortas, mesmo se precisamos trilhar a um simples caminho reto. Então, num trajeto que se faria em poucos minutos, se perdem horas, dias ou anos até se chegar à meta. Isto acontece porque se desvia do caminho e se buscam atalhos enganosos. A poeira que deixamos acumular por dentro entope os ouvidos, que não ouvem um bom conselho. Os olhos ficam embaçados e mal se enxerga a estrada que se percorre. Então, vem a dor dos tropeços e o sofrimento das decepções. Os sentimentos negativos, neste contexto, se acumulam como se fossem águas turvas. Uma pessoa que vive longo tempo assim, torna-se amarga ou revoltada. Muitos a apontam como um poço de amargura. Quando se chega neste ponto, fica mais evidente a necessidade do campo vibratório de Nanã, o orixá mais velho. Esta energia de sabedoria nota que já não é possível transformar, de uma só vez, tantos sentimentos negativos e mágoas acumuladas. É preciso que toda a sujeira que está nas águas da alma humana seja trabalhada passo a passo. Na primeira fase, todas as partículas deletérias necessitam ir para o fundo, de maneira que a turbidez se reduza e a luz volte a adentrar no mundo interno, ou seja, no poço ou vaso que guarda a essência de cada espírito. Na segunda fase de todo este processo, que exige calmaria e reflexão, há o acúmulo destas partículas no fundo do poço. A sujeira ainda está lá, na forma de lodo. Não nos iludamos. Cada alma humana guarda algum tipo de lama desde tantas vidas anteriores. Se negamos a sujeira que está no fundo, ao se mexer um pouco as águas, logo tudo está turvo novamente. Então é fundamental uma terceira fase, quando o lodo está bem assentado no fundo. É hora de retirá-lo para a luz da superfície da terra e transformá-lo em adubo para novas semeaduras, ou, em outras palavras, um novo plantio para uma colheita mais abundante. Todo este processo é conduzido pela sabedoria de Nanã, que atua no campo psíquico das criaturas humanizadas, fazendo as limpezas e transformações mais profundas. Por isso, este orixá está associado às águas paradas, à lama dos brejos ou ao lono do fundo dos poços. O reequilíbrio perdido é a matéria-prima deste campo vibratório, não raras vezes meio esquecido pelos umbandistas. Para muitos, a sujeira incomoda e seria melhor não tocar em certos assuntos. Mas Nanã está ali, no quarto do doente, nos fundos da casa, nos asilos, nos hospitais, nas clínicas psicológicas ou psiquiátricas, bem como, até mesmo, nos presídios. Onde há necessidade de uma transformação profunda, ali se encontra o orixá mais velho. Saluba, Nanã!